Minha linda companheira, a mensagem verdadeira Vou te cantar o meu segredo, é que eu ainda tenho medo De sofrer coisas no coração, de viver mais uma ilusão Preciso encontrar meu mundo Eu tô pensando em me entregar essa paixão Faz de mim um sonhador, que não há ansia de amar Quer tentar mais uma vez, quero me aproximar Eu não sei por onde errei, já não quero mais chorar Vem mudar o meu destino Eu tô pensando em me entregar essa paixão Faz de mim um sonhador, que não há ansia de amar Quer tentar mais uma vez, quero me aproximar Eu não sei por onde errei, já não quero mais chorar Vem mudar o meu destino Minha linda companheira, amizade verdadeira Vou te contar o meu segredo, é que eu ainda tenho medo De sofrer coisas no coração, de viver mais uma ilusão Preciso encontrar meu mundo Eu tô pensando em me entregar essa paixão Faz de mim um sonhador, que não há ansia de amar Quer tentar mais uma vez, quero me aproximar Se eu não sei por onde errei, já não quero mais chorar Vem mudar o meu destino Eu tô pensando em me entregar essa paixão Faz de mim um sonhador, que não há ansia de amar Quer tentar mais uma vez, quero me aproximar Eu não sei por onde errei, já não quero mais chorar Vem mudar o meu destino Eu tô pensando em me entregar essa paixão Faz de mim um sonhador, que não há ansia de amar Quer tentar mais uma vez, quero me aproximar Eu tô pensando em me entregar essa paixão Faz de mim um sonhador, que não há ansia de amar